Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático, eu sou o Jean de Oliveira e hoje nós temos mais um vídeo da playlist de vibrato. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o posicionamento do violino para poder ficar mais confortável para fazer o vibrato. Esse é o primeiro vídeo então com exercício prático, a gente não vai usar o arco ainda e a gente também não vai fazer vibrato. Esse vídeo é apenas sobre o posicionamento do violino no corpo para que a gente possa fazer o vibrato. A primeira coisa que 90% das pessoas que estão estudando violino precisam é de uma boa espalheira, uma espalheira que preencha 90% do espaço entre o seu ombro, ou entre a sua clavícula e a sua mandíbula. Para que a gente possa encaixar o violino e para que ele fique seguro sem precisar fazer força. Então você precisa da mão esquerda o máximo livre possível, o máximo confortável possível para no início poder fazer um vibrato bacana. Então o exercício que a gente vai fazer ele consiste basicamente em você colocar o violino no seu ombro, na sua clavícula, dessa forma. Então vai lá, tenta, se você não conseguiu por qualquer motivo, tira o violino de novo, tenta achar uma outra posição, traz o violino para mais perto do pescoço e põe o violino lá. Veja que é sem levantar o ombro, sem fazer isso aqui, ombro normal. E sem fazer força com a cabeça também, apenas encaixa o violino. Essa parte da queixeira, que tem um relevo, que ela é mais alta aqui, é feita dessa forma para que se encaixe aqui dentro da nossa mandíbula em um buraco que tem aqui. Se você colocar a mão, você vai sentir que embaixo da mandíbula a gente tem um buraco, que é exatamente aí onde fica esse relevo, digamos assim, da queixeira. Então você precisa estar com o violino muito bem segurado dessa forma. Ah Jean, mas eu não tenho espalheira, é impossível fazer. Sem espalheira, não é impossível fazer também. Você pode fazer, sem espalheira e sem levantar o ombro. Então estude isso, faça várias vezes. Então esse é o nosso primeiro exercício. Acha uma forma que o violino fique preso de uma forma natural. Tira o violino, põe de novo, faz várias vezes. Para você ter certeza que você achou o ponto ou para que você ache o ponto. Se você não está conseguindo, põe o violino um pouco mais para cima do ombro, põe o violino um pouco mais para baixo do ombro. Vai testando e estudando o violino no seu corpo. Estudando formas de posicionar o violino no seu corpo para que você consiga prender ele sem forçar o ombro e sem forçar a cabeça. Então estude de forma a deixar o violino máximo confortável no seu ombro, sem fazer força. Não deixe o violino muito apontado para o lado, deixe o violino mais apontado na diagonal, mais na sua frente. Nesse momento eu estou de frente para a câmera. O violino não está completamente apontado para lá de lado, ele está apontado aqui na diagonal. Quase que de frente para vocês. Então não deixe o violino muito 180 graus. Mantenha ele mais fechado, mais na frente do seu corpo. A próxima coisa então é sobre o posicionamento da mão esquerda. Então lembre-se que normalmente quando a gente está começando a tocar violino, a gente aprende sobre os três pontos de contato. Ou deveria aprender sobre os três pontos de contato. Quais são os três pontos de contato da mão esquerda? Então é o polegar que fica na lateral do violino, a final da palma da mão, que é esse aqui, que fica do outro lado do braço do violino em contato. Não é solto assim, fica em contato. E o terceiro ponto de contato é a ponta do dedo, formando então a tríplice do ponto de contato. Que é então o polegar, final da palma da mão e ponta do dedo. Quando a gente vai começar a fazer vibrato, isso muda um pouco, ou pode mudar um pouco. Depende de como você vai fazer o vibrato e de que tipo de vibrato você vai fazer. Então agora, por que a gente precisa mais ainda do apoio aqui do ombro e da cabeça e do violino bem encaixado? Porque a gente vai perder um ponto de contato, que é o da mão aqui. Então agora vai ser apenas o polegar e a ponta do dedo para deixar a mão livre para vibrar, mas não vibre ainda. Apenas olhe como é a postura. Lembre-se, pulso sempre reto, não deixa o pulso para dentro dessa forma. De jeito nenhum, nem aqui, nem na China, nem no Japão, nem em Marte, não deixa o pulso para dentro. E nem muito para fora. A gente vai deixar sempre o pulso reto em relação ao braço, ou levemente adiantado. Recapitulando. Polegar na lateral do violino. Ah Jean, mas onde exatamente há o polegar? O polegar me atrapalha para fazer vibrato. O polegar me atrapalha para fazer não sei o que. Porque o meu polegar é muito tenso. Onde eu tenho que colocar o polegar? O polegar não tem um lugar fixo onde você tem que colocar ele ali, senão você não vai conseguir fazer nada. A única coisa que é obrigatório você deixar o polegar é relaxado. Independente de onde você vai deixar o polegar, ele tem que estar completamente relaxado. Senão você não vai conseguir fazer vibrato, não vai conseguir fazer mudança de posição, não vai conseguir fazer nada. Não é para você prender o braço do violino e fazer uma pinça com essa região. Não é para você prender. Aqui é só um apoio de leve. Deixa o polegar leve para você ter a mão livre aqui. Não dura e não conseguir mudar de posição porque você está prendendo e está forçando o violino. Deixa o polegar relaxado e deixa ele livre. Em geral, para quem está começando a fazer o vibrato, quem está começando a estudar o violino, você pode deixar o polegar em dois pontos. Você pode estudar dessas duas formas. O primeiro ponto é ele levemente embaixo do violino. Aqui, talvez para quem vai fazer o vibrato agora é melhor porque você vai ter um apoio melhor. Então o vibrato, o polegar levemente embaixo do violino. Lembrando que os dedos da mão esquerda sempre são na extrema ponta. Extrema ponta do dedo. Nenhum dedo assim na carne. Todos na extrema ponta. Então deixa os dedos na extrema ponta, pulso reto, o polegar um pouco mais para baixo do violino, porque isso vai deixar os seus dedos mais livres para vibrar e vai tirar um pouco da tensão do seu ombro esquerdo. Não vai precisar levantar ele. Então, por enquanto, deixa ele aqui embaixo. Conforme você vai ficando mais avançado, você pode deixar o polegar normalmente lá junto com o primeiro dedo do lado do violino, que é da forma como eu toco, por exemplo. Mas, obviamente, dependendo do tipo de vibrato que eu vou precisar fazer, eu vou e coloco o polegar mais lá para baixo para poder ter mais apoio para fazer o vibrato. Lembrando que nesse vídeo não é para você fazer vibrato ainda. É apenas para você colocar a mão na forma e sentir ela na forma. Então deixa a mão, pulso reto, dedos na extrema ponta, por isso tem que estar com as unhas curtas e deixa o polegar relaxado, certo? Se você for colocar o polegar mais para baixo, deixa ele esticado assim. Não deixa ele dobrado assim, deixa ele esticado. Se for colocar mais para cima, aí tudo bem ser dobrado. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, no joinha ou em alguma estrelinha, se estiver aí na tela. Deixa o seu comentário, quais são as suas dúvidas sobre vibrato, quais estão sendo as suas dificuldades, que eu vou tentar te ajudar. Caso você seja novo, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos e siga-nos também nas redes sociais, todos os links estão aí embaixo na descrição. Lembrando que esse vídeo, ele é um vídeo dentro da playlist de vibrato e é muito importante para que você tenha um vibrato saudável, que você assista a playlist desde o início. Para assisti-la desde o início, é só você clicar na miniatura que está aparecendo aqui do lado. Muito obrigado por assistir e até a próxima aula.